Música Amigos, o mercado está cada vez mais imprevisível. Vem descobrir neste vídeo quais é que são os rumores de entradas e saídas do Benfica. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos da Benfica. Um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da Equipe Canada. Vamos lá ver se conseguimos chegar aos 14 mil subscritores até ao final do mês. Todos juntos vamos conseguir. Muito obrigado a todos pelo apoio e carinho na caixa de comentários. Vocês têm sido simplesmente fenomenais. Já sabem que agora o conteúdo é diário e se não querem perder nenhuma novidade bombástica do Benfica, já sabem o que é que tem de fazer. Subscrever o 5 Minutos da Benfica. Estou a contar que o teu apoio. Portanto, não te esqueças de gostar, comentar e partilhar com os teus amigos de forma a que este espaço chega a mais benficistas. Bem, o mercado de transferências é mesmo assim. O que hoje é verdade, amanhã pode ser mentira. O salve é um bom exemplo disso. Há uns dias atrás o jogador assumiu publicamente que queria ficar no clube e agora está muito perto de sair. Nesta altura tudo é imprevisível. E os negócios só estão mesmo certos quanto são oficializados. Tudo pode acontecer e estas semanas tornam-se muito interessantes. Mas isso também faz com que estas nossas análises sejam mais complicadas. O mercado de transferências anda cada vez mais louco. Vamos saber as novidades agora. Bem, sendo assim, aproveitamos já e começamos com o salve. O jogador parece ter mudado de ideias. Dias depois de ter dito que queria continuar no Benfica e que o regresso à Argentina não estava nos seus planos, o extremo argentino parece estar muito perto de chegar ao Boca Juniors. Segundo a imprensa argentina, o jogador do Benfica até já terá dado o sim ao autorizante Nicolás Bordi, o diretor desportivo do emblema de Buenos Aires, a iniciar as negociações com os encarnados. Quem também confirmou esta possível transferência foi a mãe do jogador. Todos ajudaram a convencê-lo a vir. Somos uma família bossera, ou seja, são fãs do Boca. Mas sem dúvida, os que mais fizeram para que ele voltasse foram o meu marido, Eduardo, e a sua esposa, Magali, admitiu a progenitora do extremo de 28 anos. Mas a verdade é que os dois clubes ainda não se entenderam quanto à forma da saída do atleta. Sendo que os argentinos gostariam de uma cedência, mas o Benfica preferia vender o jogador a título definitivo. Em caso de empréstimo, um emblema sul-americano ficaria sempre como opção de compra. Pessoalmente, acho que esta mudança de posição de salve é muito estranha. Isto depois das júrias de amor ao Boifica nos últimos dias. Parece que algo não está a bater sete em todo este processo, mas até agora ainda não conseguiu obter informações sobre esta situação. Para quem já não se lembra, o extrema argentino renovou contato com as águias em janeiro passado, assinando um vínculo válido até 2022. Besiktas e Fenerbahçe são dois clubes bastante interessados no jogador. O jornal A Bola assegurou que o Benfica e Alásio já chegaram a acordo para as transferências a título definitivo de Pedro Neto e Bruno Jordão por um valor global a rondar os 20 milhões de euros. As conversas para as transferências do jogador para a luz terão sido intermediadas pelo superagente Jorge Mendes. Eu pessoalmente considero este negócio muito arriscado. A verba é demasiado elevada. Apesar de muito talento e potencial, nenhum destes dois jogadores ainda mostrou ser uma mais-valia no futebol sénior. Parece-me um tiro no escuro e, na minha perspectiva, a estrutura encarnada devia focar-se em contratar jogadores feitos e que possam permitir o aumento da qualidade do plantel atual. Mas, enquanto isso, os detalhes da transferência parecem estar a ser ultimados e os jogadores esperam apenas a indicação dos clubes para fazerem testes médicos e assinarem os respectivos contratos com o Benfica, que serão válidos por cinco épocas e com uma cláusula de decisão de 100 milhões de euros. Mas vamos falar sobre outros rumores, pessoal. O Benfica parece estar atento aos jogadores da Bundesliga. Os encarnados serão um dos interessados na contratação do extremo croata Josip Recalo, que atua nos alemães do Wolfsburg, assegura à revista alemã Kiker. O jogador de 20 anos fez 25 partidas na Bundesliga, onde marcou três golos e três assistências. Ao que parece, o Internacional Croata não está satisfeito no clube e deve sair por uma verba a rondar os 15 milhões de euros. Mas, apesar deste jogador estar referenciado pelos encarnados, o Benfica não vai avançar, por enquanto, para esta contratação. Quem também está a ser ligado aos encarnados é a Milota Rashica, do Werder Bremen, revelou o build. O jogador de 22 anos estacou-se na última edição da Liga Alemã, onde marcou 12 golos em 30 jogos. Contudo, o Internacional Kozovar parece não estar interessado em abandonar a Alemanha. Malta, parece que este rumor está para durar. Segundo a revista desportiva Dom Balon, o guarda-redes Keller Navas do Real Madrid vai ser reforço do Benfica. Em Espanha garanta que este negócio pode ser feito por 10 milhões de euros, sendo que o acordo pelo guardião Costa Ricanho pode ser fechado nos próximos dias. Esta mesma publicação assegura que o Vlad Kodimos terá pedido para regressar à Alemanha, algo muito pouco provável. Apesar desta notícia, o ingresso de Navas no Benfica está a longe de estar fechado e, aliás, por enquanto, é algo distante da realidade. O guarda-redes tem sido associado a vários clubes, como Manchester United, Arsenal, Inter, Roma, Mónaco e Porto. Nas últimas horas, até deixaram em aberto a possibilidade de Navas continuar em Madrid. Outra notícia particularmente curiosa é que, nas últimas horas, têm surgido rumores do japonês Sayona Nakajima, ex-porto imunense, agora ao serviço do Aldo Ail, poder chegar à luz. E a notícia começou a ter mais destaque no Porto Canal. Uma situação curiosa, até porque os dragões estão interessados neste jogador. Amigos, acho que nem é preciso dizer que a possibilidade do talentoso nipónico ingressar no Benfica é demasiado pequena. E o Super é mais um nome apontado para o ataque do Benfica. Parece que agora todos os avançados que jogam em Portugal vão ser associados às águias. O avançado do Boa Vista fez apenas 11 jogos nesta temporada, depois de vários problemas físicos. Este avançado de 25 anos apenas regressou em fevereiro à competição e conseguiu bons números. Essas tais 11 partidas e 4 golos marcados em 698 minutos disputados. Contudo, ao contrário do que tem sido noticiado, a contratação deste jogador seria algo muito improvável. Quem pode estar de saída do Benfica é Zivkovic. O serve de 22 anos tem várias equipas interessadas, com o Everton a ser um dos favoritos em garantir o jogador. Mas se a equipa de Marco Silva quiser levar o extremo, vai ter que fazer um grande investimento. É que o Benfica parece estar a pedir uma quantia perto dos 30 milhões de euros para libertar o jogador. A Zivkovic quer ter mais preponderância nas coisas iniciais, algo que acredita num seu possível no Benfica. Apesar do enorme talento, o jogador nunca conseguiu afirmar-se totalmente na equipa e essa ideia é vista como uma possibilidade. Não posso deixar de falar desta notícia que me parece interessante. A imprensa peruana aborda o possível reencontro entre Carreira e Jorge Jus. Os jornais locais revelam que há interesse do Flamengo no extremo ligado ao Benfica. André Carreira esteve emprestado ao Alilal na última época, onde disputou 26 partidas e marcou 4 golos. Mas os brasileiros não vão ter tarefa nada fácil para garantir o jogador de 28 anos. Até porque o Alilal e o Al Nassar estão numa luta de milhões para garantir o jogador em definitivo e o seu futuro deve ser naturalmente à Orábia Saudita. Carreira está neste momento concentrado com a seleção do Peru na Copa América, competição que se disputa no Brasil. Parece que Bruno Varela está muito perto de regressar ao Ajax novamente por empréstimo e a renovação deste empréstimo do guarda-redes de 24 anos vai render aos cofres da Luz uma verba próxima dos 500 mil euros. Este é um negócio curioso porque Bruno Varela nunca chegou a estrear-se com a camisola do Clube de Amsterdão, mas terá feito o suficiente nos treinos para convencer os responsáveis do clube holandês a prolongar o empréstimo por mais uma temporada. No entendimento entre os dois emblemas, ficou também acordada a manutenção da cláusula de opção de compra do passe no final do período de empréstimo por 5 milhões de euros. E há um possível voto fácil no negócio de Krovinovic. O médio croata parecia ter um empréstimo com o vitório de Guimarães acertado, mas o seu destino pode ser a Inglaterra. O Norwich quer o médio croata por um empréstimo do Benfica. O clube britânico venceu o Championship e na próxima temporada vai disputar a Premier League, algo que ativa muito o jogador de 23 anos. O objetivo de Krovinovic passa por relançar a carreira depois de uma época que, após recuperar da grave lesão, não conseguiu ser a posta regulada no Benfica, conseguindo apenas 12 partidas. O West Promish Albion, do Championship, também é um dos conjuntos interessados no croata. O interesse inglês ameaça assim um ingresso em Guimarães, ainda que a chegada ao Vitória seja, por enquanto, o destino mais provável. Até porque os dois clubes portugueses já chegaram ao acordo, mas vamos ver se há uma mudança de última hora no destino do croata. Parece que o futuro de Diogo Gonçalves deve passar por um novo empréstimo depois de ter estado cedido ao Nottingham Forest. De acordo com o jornal A Bola, o clube que pode receber o sistema de 22 anos é o fama-licão, recém-promovido ao campeonato português. O jogador de 22 anos tomou apenas 10 aparições na época transata e o Benfica pretende que o sistema evolua de forma consistente na próxima época. Diogo Gonçalves tem contato com o Benfica até 2022. Quem também não deve ficar na luz é Alfa Smith. Depois de um empréstimo mal-sucedido, o jogador deve voltar a ser emprestado. Ao médio de 21 anos, não faz parte dos planos do Benfica para a próxima época e o seu futuro deverá passar por um novo empréstimo no estrangeiro. Recorde-se que Alfa Smith chegou à temporada passada aos encarnados, onde realizou 16 partidas pelas águias, tendo apontado um gol. Na segunda volta, foi emprestado ao espanhol numa experiência que ficou muito aquém das expectativas. Apenas 3 jogos divididos em 42 minutos. A judoca, Telma Monteiro, conquistou a medalha de bronze nos segundos jogos europeus na categoria de menos de 57 quilos ao bater a holandesa Sandwergen. Em Minsk, a judoca Lusa, de 33 anos, alcançou a 13ª medalha em competições europeias. Nestes segundos jogos europeus, que reúnem 4 mil atletas de 50 países em 15 esportes, Portugal compete com 98 elementos. O Benfica vai estar representado por 17 atletas em 3 modalidades na competição que decorre entre 21 a 30 de junho na Bielorússia. Jude, canoagem e atletismo são as 3 modalidades que o Benfica tem representantes nesta competição. E vamos acabar o vídeo a dar os parabéns a Gabriel que anunciou nas suas redes sociais que vai ser pai. Difícil descrever a felicidade que estou sentindo em ter você ao meu lado carregando essa bênção que Deus nos proporcionou. Daqui para a frente, tudo será mais sentido ainda. Amo você mais que tudo, escreveu Gabriel na sua conta de Instagram. O futuro pai já recebeu os parabéns do Benfica e de vários colegas de equipa. Se ficaste até o fim do vídeo, mostra aqueles que apoiam o canal ao máximo e coloca na caixa de comentários hashtag ataco38. Eu sou o Michael Santoparara e estes foram os 5 minutos da Bielorússia. Então, gostaste do conteúdo deste vídeo? Não te esqueças de deixar um gosto e de subscrever o canal se ainda não o fizeste. Isso é muito importante para a divulgação deste projeto. Já sabes que o YouTube anda a folhar e enviar notificações, portanto não te esqueças também de carregar no sino para saberes quando publico um vídeo novo. No canal 5 Minutos da Bielorússia podes ficar a par de todas as novidades da Equipe Encarnada. Portanto, se quer estar sempre utilizado, continua a seguir e a apoiar o meu trabalho. Conte com o teu apoio. Saudações esportivas.